Mas existia nos celtas, por exemplo, a gente tem achados arqueológicos de celtas, capacetes celtas com chifres. Não nessa curvatura tão bonitinha, era uma coisa mais rudimentar mesmo, sabe? Mas tinha, mas era essencialmente para questões religiosas ornamentais, para a batalha não rolar. Mas era um tipo de homenagem aos animais, um tipo de conexão com alguma coisa? A gente não tem muita evidência clara sobre isso, não. Eles tinham muita conexão com a natureza, principalmente os celtas. É que você vê xamãs, por exemplo, xamãs com roupa de vestir um urso que eles tinham matado, essas coisas. No caso do universo viking, é o seguinte, a gente tem muita lenda e pouca comprovação, cara. Então é o seguinte, quando a gente afirma assim, por exemplo, olha, os vikings usavam cabelo longo e barba grande. Esse é o padrãozão, o estilo metal, né? A galera do trash metal, do death metal, usa um cabelão grandão. E às vezes com aquela trancinha na barba. Isso. Dizer que os vikings eram todos daquele jeito, não rola. Mas existia esse tipo de... A gente também não pode dizer que não rolava. Se a gente pegar, por exemplo, alguns cenotáfios vikings lá... O que é isso? Onde eles eram enterrados? Ah, sim, sim. Faziam aquelas lápides, né? Tá. Isso. E aí tem algumas inscrições, por exemplo, ali que eles estão meio barbudões, cabelo maior. Mas você tem exemplos bem mais raros do que os caras com o cabelo cortadinho. Ah, é? É. E barba ou não? Barba, mas uma barba parada. Entendi. Se você pegar... Não sei se o Leni consegue colocar aí pra gente. O nome é Egil. Egil mesmo, com G. Escalagrinson. Só quando você começar já vai aparecer na pesquisa. Pra gente ter uma ideia de como era a barba viking. É um exemplo que a gente tem e muitos outros também. Mas já dá pra gente ter uma ideia mais visual. Escalagrinson. Com K. O K. I-S-K-A-L-A-G-R-I-S-O. Foi. Aí vai ser logo uma pintura medieval que mostra... Dá a gente uma ideia de como eles eram. Cabelos mais curtos atrás. Tipo, batidões mesmo. E a franja maior. Ah, é? É. Aí a galera... Franja tipo emo? A galera... Os caras emo assim, velho. Tipo, Homem-Aranha emo lá. A galera tesoura... Até no seriado Vikings tem um... Eu esqueci o nome do personagem agora lá. Que ele tem uma franja maior assim, cara. Entendeu? Que dá essa ideia de cabelo escorridão assim. E a roupa? Ah, e a roupa colorida. Ah, é? Roupa estilo medieval. Que negócio de... Porque os Vikings que a gente vê no seriado... É literalmente motoqueiro da Idade Média. Exato, né? Não é? É isso aí. E o cara lá no barco assim, né? Exatamente. Easy Rider total, né? Isso aí. Apareceu um desenho aqui, uma imagem. O Paquito vai jogar aí pra você. Beleza, então. Pra gente contextualizar. Ele tá com tipo uma faca na mão, uma arma. Mas usavam pele também. E essa aí mesmo. Ah, esse tipo de roupa. Olha aí. É, olha aí. Girando a gente consegue ver. Pronto. Depois coloca aí na tela pro pessoal também, porque aqui às vezes fica pequeno pra eles. Isso aí. Olha só. Olha a roupa dele. Com chapéu. Com chapéu. Olha a barba dele. É. Barba curta. E olha o cabelinho dele. É. Tá vendo? E detalhe, esse aí... Parece um gaúcho. É verdade, cara. Mate. Boa. Bate? É totalmente. Combina muito. Acho que vai ver os gaúchos representam mais historicamente os vikings... Pode crer. ...do que os próprios metaleiros, né, cara? Com bombaixa e tudo mais. Entendeu? É. Um chimarrãozão numa mão e uma espada na outra. Espada na outra. É. E esse cara aí, esse Egg, o Scalagrinson, ele é assim, uma lenda na brutalidade. Tipo assim, ele é considerado o tal do berserker. É mesmo? Que é o cara mais furioso, que entra naquele estágio de frenesi, que o cara perde o controle e vai matando o que tiver pela frente. O que tiver pela frente, eles matam porque eles perdem o controle. Então, olha como é que é a vestimenta dele. É isso aí. Uma roupa mais colorida, um chapéuzinho, uma barba mais aparadinha e um cabelinho, quando não é de emo, no perdão, do anacronismo histórico. É um mullet. É um cabelinho de tigela. Ah, é? É. Tipo aqueles que a gente vê de freis e pessoas religiosas e tal. Isso aí. Então... Que doideira. Cabelo grande existia? Sim, a gente tem alguns exemplares, mas não representava, mas nem de perto, a maioria dos vikings. Sim, a gente tem alguns exemplares, mas nem de perto, a maioria dos vikings.